Deus Segura em minhas mãos Não me deixes fracassar Preciso continuar Deus Eu sei que ainda não acabou E mesmo que seja grande a minha dor Me ensina em Ti a confiar Deus Teus planos eu não posso questionar Pois só o Senhor sabe o que é melhor E tens a melhor forma de trabalhar Eu sei E quando a saudade volta Eu lembro que não é pra sempre Pois nos veremos e viveremos eternamente Jesus em glória virá nos buscar Pro lar celeste Vamos morar E junto Dele Vamos cear E se alegrar E quando a saudade volta Eu lembro que não é pra sempre Pois nos veremos Pois nos veremos E viveremos Eternamente Jesus em glória virá nos buscar Pro lar celeste Vamos morar E junto Dele Vamos cear E se alegrar Não haverá Não haverá choro Não haverá morte Tristeza e dor Eu sei Jamais existirá Não haverá choro Não haverá morte Tristeza e dor Eu sei Tristeza e dor Jamais existirá E quando a saudade volta Eu lembro que não é pra sempre Pois nos veremos Que viveremos Que viveremos Eternamente Jesus em glória Virá nos buscar Pro lar celeste Vamos morar E junto Dele Vamos cear E se alegrar Não haverá choro Não haverá morte Tristeza e dor Eu sei Tristeza e dor Jamais existirá Não haverá choro Não haverá morte Tristeza e dor Eu sei Tristeza e dor Tristeza e dor Eu sei Não haverá Não haverá morte Não haverá morte Não haverá morte Eu tenho de Jesus Saudade Oh, quando é que eu vou Eu sei Passarinho Passarinhos Belas flores Querem encantar São bons terrestres Esplendores Mas contemplo Meu lar Não haverá Obrigado.